Essa vítima esteve na delegacia hoje e prestou um novo depoimento e que vem contar mais detalhes pra gente. É o delegado, tá aqui ao meu lado. O delegado, boa noite. Ela, então, só reforçou as denúncias que foram apresentadas ontem. Olá, Douglas. Olá, Silvia. Exatamente. A gente ouviu ela mais uma vez, pra pegar mais detalhes de algumas situações que estavam um pouco obscuras. Passou algumas informações importantes em relação... antes dessa matéria vinculada. E agora a gente continua investigando para comprovar quem realmente estava a chantageando. Delegado, agora quais crimes esse rapaz teria cometido neste caso? O princípio primeiro é deixar claro, né, que a própria matéria fala dessa detetive, enfim. Essas são provas que não servem pra polícia. Por que que não servem? São, às vezes, as pessoas chegam com algumas ilações que a gente precisa comprovar, né. Um juiz, um promotor, ele não tem como condenar sem uma prova técnica, né. Então, por isso que, às vezes, a investigação é um pouco demorada. Porque a gente depende de requisições que eu fiz várias vezes, que a gente está aguardando. Algumas respostas já foram dadas. Precisa, às vezes, representar para o juiz alguma situação. E, por isso, realmente leva um tempo. E, às vezes, essa ânsia da família acaba atrapalhando, como eu conversei com eles hoje. Mas a investigação ainda está em andamento. Acreditamos, sim, num bom resultado. Não posso falar ainda de suspeito. Mas pode falar que a Polícia Civil está trabalhando bem aí e a gente vai ter um resultado. O crime é o chamado revenge porn, ou seja, vingança pornô. Ele teve um relacionamento virtual com ela e, depois, ela começou, por vingança, a mandar as fotos e vídeos íntimos dela. É um crime relativamente novo, que é bastante frequente aí, infelizmente, agora com essa onda de pandemia, com essa onda de relacionamentos virtuais. Delegado, agora, pelo fato de quando aconteceu a troca de fotos, foi numa época que ela era menor de idade. Isso configura outro tipo de crime? São sendo investigados vários tipos de crime, vários, né? Porque essas ações ocorrem desde 2018, né? E agora, culminando esse ano de 2021, é até a tentativa de suicídio dessa mulher, né? Que ela tem 18 anos hoje. Então, a gente está abriguando desde ameaças, né? Abreiguando se teve envolvimento financeiro até para ter o possível crime de extorsão. E esses crimes que estão sendo abriguados até o final do inquérito. Agora, esse tipo de caso, lógico, serve como alerta, principalmente para as mulheres, né? Exatamente, né? Tem que tomar cuidado, não conversar com... Hoje, como eu disse, nessa questão de pandemia, as pessoas se envolvem muito pela internet. Tem que tomar cuidado, tem muito vagabundo aí que fica esperando situações como essa, de pessoas carentes, pessoas que, às vezes, querem um relacionamento, e acabam mandando fotos íntimas, mostrando o rosto, e acaba passando por problemas até, não só policiais, mas também psicológicos, que acarretam até em tragédia, que não foi o caso dessa mulher, ainda bem. Infelizmente, muitas vítimas acabam cedendo a chantagem justamente por vergonha de procurar uma autoridade policial, né? Bem lembrado, o importante é ir à delegacia, as providências serão tomadas. Hoje, ninguém se esconde atrás de computador mais. A gente vê várias vezes esses casos de mesmo de xingamentos, de injúrias, de crimes aí, dessa vingança pornô que está existindo muito agora, que realmente a Polícia Civil, a gente consegue sim chegar a essas pessoas. O senhor já ouviu, então, a vítima novamente hoje. O senhor pode adiantar qual o próximo passo das investigações? Ouvido a vítima novamente, foram vindo mais umas duas testemunhas, e agora estou aguardando alguns pedidos que eu fiz, algumas requisições, e nos próximos dias podemos ter alguma resposta em relação à comprovação de quem realmente estava a chantageando. Delegado, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa, e fica o alerta, né, Silvia, para que as pessoas não aceitem esse tipo de chantagem e procurem a polícia, como o próprio delegado disse, hoje ninguém se esconde mais atrás de um teclado de computador. E, meu amigo Arthur, não faça. Se você não fizer uma coisa dessa, você não vai cair em golpe nenhum. E meninas, 14, 15, 16, 17 anos, começando a namorar ou não, ou mulheres também mais experientes, não adianta. Uma hora isso vai voltar contra você. Uma hora, às vezes, o relacionamento não dá certo, né? E, infelizmente, isso acontece demais.